Boa tarde, presidente João Alberto. Boa tarde, senhoras e senhores senadores. Neste início do ano legislativo, eu queria me dirigir a toda a população do nosso país, especialmente a população do meu estado, Rio de Janeiro, para fazer aqui uma breve prestação de contas do meu trabalho no Senado durante o ano passado, de 2017. O ano passado, senhor presidente, como os anteriores, foi marcado por novos desdobramentos da crise moral que atingiam e cheiam a política. Quanto mais avançava a Lava Jato, mais malas de dinheiro e gravações apareciam nos noticiários. Um verdadeiro tapa na cara dos brasileiros que trabalham duro e viram seu dinheiro de imposto mais uma vez descendo no ralo da corrupção. Político que rouba não pode continuar frequentando o Congresso, passeando por esses corredores com a costumeira cara de pau. Por isso, apresentei a PEC 36 de 2017, que determina, senhor presidente, a perda do mandato dos parlamentares condenados por crime que os tornam inelegíveis. Todos sabemos a tragédia que é um hospital público sem remédio, uma escola pública, senhor presidente, sem merenda, uma delegacia com as viaturas quebradas. Quem dá calote nos impostos, muitas vezes por safadeza mesmo, não pode se candidatar e ser representante do nosso povo. Já vimos políticos, mais uma vez, usando o mandato para escapar das cobranças e tentando criar leis para anular as próprias dívidas. Por isso, o PLS 170 de 2017, de minha autoria, torna inelegíveis os devedores da fazenda pública já inscritos em dívidas ativas. Não apenas o Congresso, mas o serviço público inteiro precisa de pessoas de ficha limpa. Por isso, apresentei no ano passado o PLS 469, que prevê como punição adicional a quem for condenado criminalmente a proibição de exercer cargos, funções públicas ou mandatos eletivos por oito anos. Senhor presidente, a Lava Jato também demonstrou a importância de ter mistério público e tribunais de contas independentes, atuantes e com acesso às informações necessárias para investigar. Nesse sentido, apresentei o PLS número 29 de 2017, que garante ao Ministério Público e aos órgãos de controle o acesso às informações fiscais e financeiras de empresas e indivíduos que assinem contratos com o Poder Público caso haja inquérito em andamento. Eu não poderia também, senhor presidente, esquecer as causas que me trouxeram até este Senado, que são os direitos das pessoas com deficiência e das pessoas com doenças raras. Apresentei no ano passado o PLS 28, que estende a todas as pessoas com deficiência a isenção do Imposto sobre os Produtos Industrializados, o IPI, na aquisição de automóveis. Quem tem uma deficiência já tem que enfrentar muitas limitações, a maior parte delas causada pela falta de estrutura pública e privada, e o automóvel é uma forma de garantir maior mobilidade para trabalhar e ter uma vida mais ativa. O acesso ao emprego, senhor presidente, é um dos maiores desafios para garantir uma vida digna às pessoas com deficiência. E não se arruma emprego sem cursos completos que realmente ensinam uma profissão. Aqui temos alguns senadores que são a favor também dessa bandeira. No caso, a senadora Anamélia e o senador Paulo Paim conhecem muito bem a dificuldade dessas pessoas em relação a esse problema. Por isso, propus do PLS 2011-2017 que o sistema de ensino incluam cursos voltados para formações profissionais de pessoas com deficiência e a carga horária mínima de 500 horas e com vagas suficientes para todos que desejarem se qualificar e trabalhar por um emprego. Na mesma linha, o PLS 266-2017, também de minha autoria, busca melhorar as relações de trabalho das pessoas com deficiência em relação ao horário, ao teletrabalho, às atividades insalubres e vários outros pontos. Por fim, presidente, além de propor coisas boas, precisamos estar atentos para barrar as propostas que aqui chegam, mas que não representam os anseios da nossa população, do nosso povo. Como relator da sugestão 17 de 2017, dei parecer contrária à proposta que tentava criminalizar um gênero que é o funk, um gênero musical que não pode ser descriminalizado em função de preconceitos de uma minoria. Foi o mesmo tema que tentaram fazer com o samba e que hoje visto como o mais autêntico gênero musical do país. Esta, senhor presidente, é apenas uma linha, apenas uma lista incompleta dos meus projetos que, com muito orgulho, pude trazer a este Senado em nome de quem me elegeu, o povo do Estado do Rio de Janeiro. Feliz porque pude realizar. Só peço a Papai do Céu que me ilumine, que me dê muita energia, sabedoria e condições para fazer muito mais este ano de 2018 tão importante para o futuro do nosso país. E, antes de terminar, eu queria apenas parabenizar o ministro Luiz Fux, que foi empossado ontem, o novo presidente do TSE, e, principalmente, parabenizar pelas palavras fortes, objetivas e duras, que foi a justiça eleitoral será implacável e irredutível na aplicação da ficha limpa e ao combate ao chamado fake news, essas notícias falsas que ocorrem em todas as eleições. Parabéns, ministro, que eu tenho certeza que a V. Exª fará um grande trabalho. Muito obrigado, presidente. Eu que agradeço a V. Exª, senador Romário. Concedo a palavra ao senador Paulo Paim, com permuta com o senador Eduardo Amorim, PT do Rio Grande do Sul, por 10 minutos, Excelência. Sr. Presidente,